E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pauta do vídeo, tá? Atualizações do coronavírus e dos números coronavírus aqui no Japão. E uma matéria, tá? Que me chamou a atenção. Não é bem matéria, tá? Ela foi lançada no jornal Kyodo, tá? Quem quiser dar uma pesquisada aí, né? Só ver o Kyodo em inglês aqui no Japão, tá? Vai ter a matéria lá. Só que essa matéria, entre aspas, é um relato do que o próprio repórter da Kyodo está passando em relação ao coronavírus. E com o teste que ela fez, no caso, deu problema de disfunção cerebral. Então, para aquelas pessoas que ficam brincando com o coronavírus, ah, coronavírus não é nada não, né? Só toma cuidado, tá? Mas vamos lá. Primeiro aqui. Às 19h30 do dia 14, 60.142 infecções foram anunciadas em todo o país, no caso aqui no Japão. Com um total de 148 pessoas falecidas. Então, já deu para você sacar que o coronavírus continua matando. Só que é aquilo que eu falei antes, tá? No vídeo de antes. Coincidentemente, depois que o Kishida veio a público e outros jornais vieram a público falar que o Japão vai começar a reabrir as fronteiras, até mesmo antes de fevereiro. Só que no caso de antes do final de fevereiro, como é que se fala assim? Eles estão colocando quesitos, tá? Aí depois parece que para março, parece que a coisa aí sim vai escancarar, tá? Mas antes, parece que pelo que eu tenho visto, a coisa vai ser muito gradual. Mas coincidentemente, depois que vieram esses anúncios, os números do coronavírus estão baixando. Você vê que no vídeo anterior, se eu não estou enganando, ela estava de 68 mil. Hoje já está em 60. Então, você vê que é uma coisa assim meio doideira, tá? Mas é uma coisa para se pensar, tá? Eu falo assim porque para a gente que vem acompanhando já todos os dias, começa a linkar uma coisa com a outra, fica meio estranho, tá? Por isso que eu já vou trazendo assim essas coisas estranhas que eu vou percebendo. Mas, vida que se segue, tá? Agora aqui a matéria da Kyodo, tá? O que acontece com o corpo de uma pessoa que sofre os efeitos a longo prazo do novo coronavírus? Como repórter de 33 anos da Kyodo, minhas doenças relacionadas ao coronavírus, casal Covid-19, continuam até hoje. Mais de um ano depois de me recuperar da infecção viral. Embora eu tenha visto pequenas melhorias através do tratamento, ainda estou longe do meu antigo eu. Em janeiro, após um exame no Centro Nacional de Neurologia e Psiquiatria em Tóquio, me disseram que eu poderia estar sofrendo de um distúrbio imunológico e função cerebral reduzida devido ao vírus. Você viu um negócio desse já até assusta, né? Como é que se fala? O exame que fiz inclui uma varredura de perfusão cerebral, um teste para determinar o fluxo sanguíneo em certas regiões do cérebro. Envolve a injeção de radiotraçadores, no caso, são substâncias radioativas que emitem partículas minúsculas na veia. Uma câmera especial, então, é usada para rastrear como a substância radioativa se espalha pelo cérebro para determinar quais áreas são mais ativas, o que acredita-se ser indicado pelo suprimento de sangue. No caso, assim, a circulação, tá? O teste, às vezes, pode distinguir anomalidades no fluxo sanguíneo cerebral, que é uma ressonância magnética convencional não pode detectar e também é usado em exames para demência. O resultado dos meus exames mostraram um menor fluxo sanguíneo nos lobos frontais e temporais, que governam a linguagem e a memória, do que as pessoas na minha faixa etária. Então, você vê que está dando problema. Desculpa desses engasos por causa da tradução, tá? A gente tem que fazer de uma certa forma para dar sentido. De acordo com o Akiro Sato, médico-chefe do departamento de imunologia do centro que realizou o exame, acredita-se que a função cerebral diminui em áreas de baixo fluxo sanguíneo. Essa tendência de função cerebral reduzida é semelhante à encontrada em muitos pacientes que têm efeitos colaterais do coronavírus. Nenhuma anormalidade foi encontrada quando eu fiz o check-up cerebral em agosto passado, embora eu suspeitasse que poderia haver algum problema em algum lugar. Fiquei sem palavras em janeiro, com esse resultado pior do que o previsto. Relembrando, tá? Isso não é o estudo. Isso aí é a vivência da repórter que está passando isso. Tanto que na matéria, quem entrar na página vai ver as fotos do scan do cérebro dela, vai ver ela sentada ali na cadeira ali, fazendo, como é que se fala assim, um exame. Então tem todas as coisas. Eu não vou colocar esse tipo de coisa, senão daqui a pouco o YouTube me come o que faria. Mas está lá. Quem quiser dar uma olhada, sugiro que dá uma entrada lá. Por que a queda no fluxo sanguíneo? É possível que anormalidades imunológicas tenham ocorrido como resultado de infecção e o fluxo sanguíneo tenha deteriorado em relação a isso, disse Sato. Então, relembrando, isso não é um estudo. São os relatos do que a repórter está passando. Antes que alguém venha falar alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque tem matérias que eu coloco que são estudos, são pesquisas, e essas eu deixo bem frisadas. É pesquisa de tal local, é estudo de tal local. Nesse caso, não. São as vivências da repórter no médico. Então, é isso que eu falo. Tome cuidado para você não pegar coronavírus. Que a gente nunca sabe que resultado que dá na pessoa. Após infecções por vírus, anticorpos que atacam o corpo podem se formar se a resposta imune não diminuir. E isso já foi confirmado em pacientes com covid, com efeitos colaterais de longo prazo. O centro estuda há muito tempo a síndrome da fatiga crônica, que pode causar vários sintomas, como fadiga extrema e dores no corpo. Presume-se que a presença de anticorpos que interrompam a função dos nervos autônomos seja um dos fatores envolvidos na síndrome da fatiga crônica. Então, você vê que nem eles sabem. Eles supõem. Sato disse que o centro está aplicando o mesmo conhecimento a pacientes com coronavírus há muito tempo, que apresentam muitos sintomas comuns entre os que sofrem de SFC. O que seria o tal do FSC? Eu fui atrás. É o tal do encefalomielite miálgica. Ou síndrome da fatiga crônica. Então, para quem tiver dúvida, é só dar uma pesquisada no Google. Embora sejam poucos, algumas pessoas com gripe não se recuperaram totalmente. No entanto, com a covid, há muitos que não se recuperaram. E por isso que é uma doença particularmente assustadora, disse Sato. Por isso que eu falo para você. Eu sempre alertei desde o princípio do coronavírus. Tome cuidado, porque a gente nunca sabe quem que vai ter efeitos colaterais, quem que não vai ter. Como é que a coisa está indo. Eu não vou nem levantar a questão da vacina, mas tome cuidado. Só tome cuidado, porque é complicado. Não há cura estabelecida para o coronavírus. Também pequenas quantidades de esteroides prescritos, entre outros tratamentos. Mas é uma abordagem de esperar para ver. Então, já dá para você sacar que é tudo tentativa e erro. Não existe, assim, algo efetivo ainda. Depois que os artigos sobre minha experiência com os efeitos de longo prazo com o coronavírus apareceram em jornais japoneses, pessoas que sofrem com sintomas semelhantes do longo covid postaram seus pensamentos em mensagens nas mídias sociais. Fiquei emocionada ao ver que cada pessoa está travando uma batalha solitária contra uma doença desconhecida. Planejo continuar falando sobre os efeitos a longo prazo do coronavírus, à medida que continuo recebendo o tratamento. Então, eu quis trazer esse tipo de matéria, por quê? Para servir de alerta. Para servir de alerta, você vê que tem pessoas que estão passando por certas coisas que as grandes mídias, entre aspas, não relatam. E esse que é o tipo de coisa. Tanto que essa matéria eu só vi na Kyodo. Só para você ter ideia, o jornal My Nietzsche, ela costuma copiar e colar Kyodo. Em muitas matérias, o My Nietzsche faz isso, ele copia e cola. Eu não vi o My Nietzsche copiando e colando essa. Só para você ter ideia. Quando eu falo copia e cola, é idêntico. Ele pega a mesma matéria e coloca lá. O editor, o redator, ele não procura nem mudar nenhuma vírgula. É idêntico. Porque eu já fiz essa comparação. Outras pessoas, se quiserem, podem fazer essa comparação também. Eles não quiseram pegar. Por que será? E assim vai. Então, é o que eu falo. É a mesma coisa no YouTube. No YouTube, se você coloca vídeos falando sobre sequelas, falando de medicamentos, ou falando alguma coisa, o YouTube já te zoa. O YouTube já te zoa de uma tal forma que vocês não fazem ideia. Então, por isso que eu tenho que pisar em ovos, em determinadas matérias, para colocar, dependendo do risco, eu nem coloco. Deveria colocar, mas nem coloco. Mas é aquela velha história, para não perder o canal. Mas, essa eu tive que colocar. Porque é um relato de uma pessoa. Não é falando um estudo, ou isso, ou é aquilo. É aquilo que o repórter está passando. Tanto que, se der algum problema, eu falo assim, questão de informações, quem vai se lascar é essa repórter? E o jornal Kyudo, aqui no Japão, é um jornal conceituado. Um jornal bem grande, por sinal. Então, é aquela velha história. Essa repórter teria que dar a cara a palmatória. Só que, o que ela fez, ela colocou o exame cerebral dela na matéria. Está lá. Por isso que eu falo, quem quiser dar uma olhada, entra na página da Kyudo ali em inglês. Não está nada escrito em japonês, está em inglês. E você verá o exame dela ali, tá? Da parte superior, da parte inferior, lateral direito, posterior, lateral esquerdo, e assim vai. Mostrou ali, tá? Está na matéria aqui. E mostra ela também, sentada lá na cadeirinha, fazendo um outro exame. Então, é aquela velha história. Relato de uma pessoa, diferente de uma mídia, querer manipular a informação. Como eu sempre falei, você é importante para mim. Aqui no canal, tá? Porque sem você, o canal não existe. Sem você, como é que se diz? O canal não anda. Eu posso colocar 500 matérias aqui. Se você não tiver aqui para você ver, as matérias não fazem sentido. Então, você é importante para mim. A sua presença, o seu bem-estar é importante para mim. Então, eu preciso trazer coisas que te beneficiem de alguma forma. E esse sempre foi o intuito do canal, tá? Tanto que o canal, quando ele foi planejado, não foi planejado para ser um canal de matéria. Mas calhou com o coronavírus. Então, aquela velha história. Não dava para sair, não dava para fazer matéria, não dava para fazer nada na rua. Então, aquela velha história. E eu optei por começar a fazer matérias e a coisa engrenou nas matérias. Mas a ideia nunca foi. A ideia foi sempre tentar trazer o bem-estar. Informações de bem-estar para o brasileiro aqui no Japão. Porque muita gente passa muita coisa, muita situação e não sabe o que fazer. Em relação à alimentação, a medicamentos. É aquela velha história. Se você faz compra no mercado brasileiro, você vai gastar X. Se você faz compra no mercado japonês, você vai gastar Y. A diferença é brutal de preço. Sempre foi. Então, aquela velha história. E quer economizar, vai ter que dar um jeito. E sem informação, às vezes, se a pessoa não sabe ler sobre um produto, sobre um serviço, como é que fica? Então, sempre o intuito do canal sempre foi tentar trazer alguma informação. Por isso que eu peço para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like. E clica no sininho para você receber as informações do que está acontecendo aqui. E é isso que eu tento passar para vocês. Por isso que eu falo. Para você, que você é a pessoa importante para nós. Só que, antes de ser importante para nós, você é importante para você mesmo. Por quê? Só as suas dores e só as suas alegrias você sabe. As outras pessoas, elas podem ter uma noção. Se uma pessoa virar para você e falar assim... Ah... Como é que se diz? Eu sei o que você está passando. Eu tenho empatia. Mentira. Mentira. Porque só as suas dores, só a sua alegria está dentro de você. Ninguém tem condições de saber mais de você do que você mesmo. Então, você é a pessoa mais importante. Então, se você não se cuidar, se você não fizer algo por você, se você... Por exemplo, se você for o provedor de comida da sua casa, se você cair, o que vai acontecer da sua família? Por isso que eu sempre falei. Preze por você. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Se você quer subir na vida, só depende de você. Não depende de ninguém aí fora. Da mesma forma, o que quer ficar rico, depende de você. Não depende de ninguém aí fora. Tá. Claro que a ajuda externa para as pessoas ficarem ricas é importante. Isso é fato. Tanto que você vê que em grandes corporações, ninguém cresceu sozinho. Você vê que Bill Gates começou no fundo do que tal. Depois formou a Microsoft. Mas ele não estava sozinho. Quem estudar a história da Microsoft, viu a mesma coisa a Apple. Steve Jobs não estava sozinho. Ele tinha outras pessoas. Só que... Como é que eu vou explicar para você? A força da pessoa é o que determina o resto. Porque ela pode ter 500 pessoas em volta dela. Se ninguém quiser fazer isso aqui por ela, ela não sai do lugar. Então, tome cuidado. Então, são coisas assim que eu procuro trazer no canal para ver se as pessoas acordam para a vida. Tem condições de fazer um bom dinheiro no Japão ainda? Tem. Dá para juntar dinheiro? Horrores não dá. Não agora, nessa situação. Mas futuramente, quem sabe? Dá para dar uma melhorada. Mas, vida que se segue. Então, nem tudo o que reluz é ouro. Está certo? Não avança na lua achando que é queijo. Porque, dependendo, pode cair do cavalo. Então, tome cuidado. Está certo? É aquela velha história. Igual que eu falo para a minha esposa. A gente está um bom tempo dentro de casa, sem ficar saindo. Mas, é aquela velha história. Eu prefiro ficar com a minha esposa dentro de casa. A gente conversa. Chega no consenso. Não, é melhor a gente ficar bem, com saúde, sem problema dentro de casa, do que ficar saindo, pegar uma porcaria dessa. E, depois, saber o que vai dar. Depois, a gente não tem nem saúde para sair quando a situação melhorar. Porque vai perder qualidade de vida. Nesse ponto. Eu falo isso porque, desde que eu adquiri uma hérnia, eu perdi a qualidade de vida. Então, tanto que você vê que eu gravo matérias, fico enfurnado dentro de casa. Eu tenho um outro canal também, que eu trabalho nele também. Para quê? Para complementar a renda. Porque não dá para ficar parado. Só que, não ganho horrores. Igual com esse canal de matérias. Se eu falar para você que eu ganho horrores no canal, quem não ganho? Eu faço um saque por ano de dinheiro. Um saque por ano. Então, o que você acha que dá para ganhar? Não dá. Então, eu faço isso mais por amor a vocês. Estúpido de coisa. Tá. Então, é para você tentar ficar bem. Então, procure ficar bem. Se cuide, pelo amor de Deus. Tá. Não faz igual muitos aí, que estão achando que coronavírus é gripe, que pegou, ficou bem, porque determinadas pessoas não ficam. E não dá para saber quem que fica, quem que vai ficar ruim, quem que não vai ficar. Além que isso está matando. Tá certo? Então, procure se cuidar. Pelo amor de Deus. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.